Solidão Desilusão 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 Maria tentou a morte por causa do seu amor Meu pai sempre me dizia Meu filho tome cuidado Quando eu penso no futuro não esqueço No passado Desilusão Desilusão A dança eu, dança você Na dança do sol e rão A dança eu, dança você A dança eu, dança eu, dança eu A dança eu, dança eu A dança eu, dança eu Quando vem a madrugada Meu pensamento vacia Corro os dedos na viola Contemplando a lua cheia Apesar de tudo existir De uma fonte de água pura Quem beber daquela água A dança eu, dança eu, dança eu, dança eu A dança eu, dança eu, dança eu A dança eu, dança eu, dança eu